Aqui no Millenium Park, aqui em Chicago, agora dia 7, 10 e meia da manhã. Legal aqui no Millenium Park. Aqui no Millenium Park, aqui em Chicago, chamam aqui de debim também, feijão, né? Ele é muito interessante, é muito bonito, o Millenium Park é muito bonito. Aqui no Millenium Park, aqui tem um papel de pessoas, estudantes, estudantes. Muito legal, em Chicago. Terminando, né, novamente. Muito bonito.